O Vanderlei fascina, que ele está perguntando se o retentor do Vira vazando na CB400, se é muito grave. É grave por um motivo. Aquele óleo que vaza, o único caminho que ele tem é o estator. Ele acaba contaminando o estator. E o estator é um gerador de energia. E o óleo é um isolante. Ele acaba por isolar o magnetismo da geração alternada, da eletricidade. Acaba aquecendo o estator e provocando a queima em cadeia das bobinas. São várias bobinas. Cada grupo de bobinas é responsável por um setor da moto. Um grupo de bobinas para o farol, outro grupo de bobinas para o carregamento da bateria, e outro grupo de bobinas para mantê-la funcionando, como bobinas, CDI. Mas todo mundo passa pelo regulador de voltagem. E aí o que acontece é que com esse isolamento do óleo, acaba criando uma temperatura muito alta e uma queima em cadeia das bobinas. Vai queimando, 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 queimando até o seu estator queimar. Estator queimado pega fogo em moto, hein, galera? É. Pega fogo em moto, destempera a ponta do virabrequim. Então toma cuidado com isso. Vazamento de retentores de virabrequim, ICBs ou qualquer outra moto. Aí pode dar... Existem algumas motos que o estator é mergulhado no óleo, né? Mas então a arrecadação de toda aquela energia vem de outro ângulo, vem de outra forma, não passando pelo isolamento do óleo, tá? Ok. Ô, Gordinho, essa foto aqui, eu quero que você explica... Não, não é essa. Não é essa mesmo. Não, não é essa mesmo.